Sei que é difícil caminhar Quando as lutas parecem não cessar Mas não paro, não paro não Quando as forças parecem acabar E o mundo tentar me sufocar Não paro, não paro Pois é Jesus que me faz viver Ele é minha força pela manhã Ponho nele minha razão Minha esperança e coração E assim sei que com Ele vencerei Sei que é difícil caminhar Quando as lutas parecem não cessar Mas não paro, não paro não Quando as forças parecem acabar E o mundo tentar me sufocar Não paro, não paro Pois é Jesus que me faz viver Ele é minha força pela manhã Ponho nele minha razão Minha esperança e coração E assim sei que com Ele vencerei No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Pois eu venci o mundo Eu venci o mundo Comigo também vencerás Pois eu venci o mundo Eu venci o mundo Eu venci o mundo Comigo também vencerás Pois é Jesus que me faz viver Pois é Jesus que me faz viver Ele é minha força pela manhã Fornevisão Ponho nele minha razão Minha esperança e coração E assim sei que com Ele vencerei E assim sei que com Ele vencerei E assim sei que com Ele vencerei Amém